Olá senhor telespectador, bem-vindo, creio que é a 6ª partida do Bacalhau na Liga 0 É frente ao Barcelona, o Bacalhau está em primeiro, tem 3 pontos a mais que o Barcelona Mas tem um jogo a mais também, portanto, isto é o jogo, talvez o jogo mais importante do Bacalhau nesta competição Que o Barcelona simplesmente não perde, até agora, não sei, só contra o Paris Saint-Germain ou a Juventus é que o Barcelona é capaz de perder pontos Este para mim é tipo o jogo do título, sinceramente, isto ainda está a meio, mas isto para mim é o jogo, é o 7º jogo do Bacalhau É o jogo do título porque se eu perder... Mas registro-se em casa, isto é jogos neutros, não há em casa nem fora Eu contra o Barcelona perdi no Mundial de Clubes por 3 a 0 O Macho Resser, o Kone, o médio defensivo, tinha levado cartão vermelho no jogo anterior Frente ao Shakhtar Donetsk, que veio-se ir por 3 a 0 mesmo a jogar com menos 1, 3 golos do Coelho E o Barcelona está nesta competição precisamente por isso, porque eu quero derrotar o Barcelona É o jogo da vingança Dificilmente derrotarei 3 a 0 Confira aí como começa o time anfitrião É o Bacalhau, portanto, o Zero Man, o Johnny Zero O jogador que deu nome a esta competição, Liga Zero Levou vermelho no último jogo contra o Benfica Tinha que ser, e está ali Chetino a jogar no lugar dele, é um jogador que não tinha clube Essa é mais ou menos a mesma qualidade de jogador Tem o Griezmann no banco O Barcelona O Barcelona está forte, o Bacalhau está 99%, vamos ver o que é que acontece Tem que estar muito focado, tem que falar menos Para enviar IP Me calhar na posse de bola Coelho, defende o Derstegen E é isto, eu fiz um jogo de aquecimento antes deste Contra o Atalanta, em profissional Porque o jogo é em profissional E ganhei 6 a 1 E fiz um gol muito longe com o Coelho Como eu já não fazia há muito tempo E portanto, estou confiando para este jogo E agora cuidado Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora O adversário já se recompôs na defesa Bem Coelho a cortar Importante neutralizar os ataques deles ao máximo Eeeh Partiu completamente O time mostrou muita personalidade no jogo passado Ganhou fora de casa Espera mais do mesmo por aqui Foi uma vitória de 2 a 1 Que mostrou as claridades e os defeitos do time Tiago, meu palpite para o jogo de hoje é um empate Eu tenho que ganhar E aí ela saiu O que é que foi isto, meu? Isto não é que tenha sido mau É que foi assustador Aquela curva que a bola estava a fazer Foi assustador Barcelona Que é um time acostumado a ganhar hoje Vai ter um desafio à altura Exato Hoje é um tipo de partida Que eles vão ter que se empenhar muito A Fretser não consegue ficar com a bola Epa, está lá ninguém A Fretser não consegue ficar com a bola A defesa apareceu bem O time tenta a jogada ali na lateral Sobrou visão de jogo A Fretser defenda o Der Stegen Fora isso Fora isso Que graças Que graças Mexe com o atacante também Olha a bola jogada na área Desperdiçaram a jogada perigosa Melhor para a zaga Boa oportunidade de contra-golpe agora A defesa já chegou de volta Perderam a chance do contra-ataque Sérgio Busquets Vai com o boy Perdeu para a alba Dembélé Dembélé Messi Passe a passe A jogada vai saindo Olha o Messi Bem Chetinho A mostrar aqui É importante para o bacalhau Ui Que arrematezão Pronto A desperdiça é aquela oportunidade Que o Fretser E agora Olha Tem que não aguentar a bronca Aquilo Era importante ter sido golo Pique vai na antecipação Vem para a cone Ai cone Quase que chegava lá Vai fazer o arremesso ali na frente MC Ah cabrão Grande finta do MC ali Olha Foda-se Epá não Isto não foi falta Eu fui à bola Fala Marca lá isso Oh eita Mariquice Está bem Olha 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 É para dar vermelho Esse gajo já Mas isto faz só o Coelho Olha Olha Foi vermelho Muito bom O Coelho fez ali o passe Já nem tinha a bola É mas mudou já O jogador Fogo Cowboy Ao lado É para muito ao lado É difícil furar a defesa Claro O Barcelona obviamente É um dos melhores clubes do mundo É difícil furar ali Para eu fazer o meu estilo de jogo É um jogo para consagrar volante Nenhuma das duas equipes Consegue criar muito E os números de posse de bola São bem parecidos Manco o boi a cortar Passe mal feito Lateral para o adversário Lá vai ele A bola desviou E foi embora pela lateral Mas é do bacalhau Cono ali mal no passe Não está fora de jogo Bolas Deve ter continuado a correr Com o Coelho Não acho que o Barcelona Fez uma alteração na equipa Quando Raquel Kittes fez com isso Estão curiosos Para saber Troca de passes Para tentar Bola enfiada Com açúcar Mandou o cruzamento Para o meio Piquet afasta O perigo No cruzamento Sérgio Busquets De Jong Ai Quanto o passe Chegava lá De Jong Capa preta Na pressão Não consegue Não tem velocidade Bem Bom remate Suárez Bem o que eles podem fazer É isto assim Primeiro É o que eles podem fazer Com menos um Este fez é que está A substituir O Zero Não é mal de todo Não é mal de todo Não senhor E acaba a primeira parte 0-0 Está difícil Está melhor No Mundial de Clubes E o Bacalhau Está aqui com uma vantagem Tem um jogador a mais Paris Saint-Germain A vencer O Juventus O Juventus está a ficar para trás Monterrey empatado Com o Getafe Jogo interessante Benfica a vencer O Lokomotivo Kassim Paz Azer Kuppert Kaiser Schiff A derrotar o Alilal Equipas que estão Na segunda metade da tabela Não tem quase influência O Barça O Barça O Barça mexe na bola Vem muitas emoções Na segunda etapa Messi Messi Arthur Aí ele mostrou visão de jogo No passe por cima Daí é só cruzar Defende Ter Steg E a bola está viva Ai Caraças Que caraças Que chegava ali Vai MC Sempre na pressão Bacalhau Arriscou de longe VIP A pressionar Vai para fora Barcelona atrapalhava Com a pressão No bacalhau Isto é o jogo Para 1 a 0 Olha só E o Suarez Griezmann Perigoso Eles estão A refrescar a equipa Aos poucos Os malandres Refrescam a equipa Fredericks Dividida firme Mas sem maldade Tem que ter cuidado Com os contra-atares Nelson Semedo Perderam a posse de bola Fredericks Linda ponte do goleiro Porque é contra estas equipas Isto é uma coisa Que este jogo tem É contra estas equipas Mais fortes Caralho Esses guarda-redes São melhores Eu pensava Que tinha ido ao lado Esquenteio para a área Afasta a mão A defesa Tem perigo ainda Graças Vai para o lado Vai para o lado Ai Corne não consegue Passar por De Jong Já vai 65 minutos Tem que fazer substituições Portanto É o costume É o Mandi Quest Está mais fresco E vai ser ali O O Corne está a jogar bem Vou pôr o Martins No lugar do Felgaço Contra-ataque Arthur Contra-ataque em andamento Ótima enfiada de bola Busquets Tomou a bola sem falta Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora Vai pipa Frester Vai Frester Frester a fugir VIP Bolo Contra-ataque fatal Do Bacalhau A dupla de avançados A ser super eficaz Estava difícil Bacalhau na frente Daquele que provavelmente É o jogo do título É importante abrir o placar agora Frester viu aqui Que eu não conseguia Fintar ali Eu vi o VIP A desmarcar-se A aproximar-se De uma posição De desmarcação E aqui foi tipo Rezei 3 mil vezes Por segundo Para não falhar Este Este remate Frester faz mais Uma assistência Vai sair do jogo 6 golos De VIP Na Liga Zero É o melhor marcador Do Bacalhau Sem dúvida Caio Ribeiro E o Bacalhau Refrescaram aqui O ataque Agora Dava mais éter Refrescar mais a decisão Mas o treinador Deve saber o que está fazendo Ele pode ter sentido Algum desconforto Mais um passe Certo para ele A porcentagem de acerto Está alta Nelson Semedo Vem cá para a preta Kone Ainda Kone Xaumim Entrada do Barcelona Quer mais Mais o que Bem Fábio Vai Fábio Contra-ataque O ataque do Bacalhau Ganha a dividida Ah cabrões Primeira linha de marcação Pressionou forte Forçando o chutão E a bola é de Xaumim Os minutos vão passando A emoção aumentando Não Está na hora de mais uma substituição Para refrescar o make-up Sai Kone O lendário Kone Tem jogado muito bem Mas Sildare também Homem sem clube Também tem jogado bem É preciso ter calma O estádio vem abaixo E o time da casa Precisa aproveitar Esse momento Momento cruz Bola enviada Pode ser perigosa Ai golo É o 2 a 0 Mandipués Era o homem Arma secreta Do Bacalhau No Mundial de Clubs Boa jogada Bacalhau foi o Coelho Foi o Coelho Passa a bola Mandipués Faz o 2 a 0 E traz mais tranquilidade Ao Bacalhau Pronto E há aqui Uma situação Não dá para ignorar Ai eu carreguei sem querer Não dá para ignorar O facto de o Barcelona Estar a jogar com menos um Pronto Eu tive um bocado de sorte Aí E o percentual de acerto Dele nos passos Hoje está alto Bem o passe Foi cortado No meio do caminho Passe interceptado O adversário leu bem a jogada Bem o Coelho a cortar A marcação chegou junto E tocou a bola pela linha de lado O Coelho mandipués ali na pressão O Coelho já está cansado Ai Só o mim agora é falso Falhou gente O Hort Saiu-se bem o Hort Mantém A impedir o Barcelona De fazer gol Porquê que o Griezmann não foi titular Não sei Mas ali saiu o Rakitic A meio campo Isto não resultou muito bem Vai Coelho Vou pressionar Xaomim Cowboy no ataque Já estamos no minuto final Do tempo regulamentar Está fora do jogo VIP O timing não foi bom O Bacalhau vai vencer por 2-0 O Barcelona O favorito Está feita a vingança Iiii Bacalhau vence Por 2-0 O Barcelona Está certo que o Barcelona Ficou com o jogador a menos Mas Bacalhau aguentou-se bem Vamos ver os golos do Bacalhau Buscantes aqui oposta Atenção Foi aos 33 minutos Que o Rakitic Levou o vermelho Fazer falta ao Coelho Eu falhei bastantes Aqui o Fred Era isolado Mas Podia ter Tentado pintar E arrematar com o Fred Eu achei aqui Que não ia conseguir Foi neste momento Eu senti o VIP Ali a desmarcar-se E Aqui Boa jogada Con VIP Coelho Primeira Mandy Quest Posiciona-se bem Faz um remate Primeira Isto que o Barcelona Tem que ser assim Pau 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 Tipo Não Tem que ser Jogadas perfeitas E rápidas Simples Rápidas E perfeitas E com esta vitória Fico um pouco confortável Na competição Não muito Não muito Porque Ainda faltam jogos importantes O Kaiser Schiffes venceu O Porto Glório Venceu O Kassim Paz O Benfica venceu O Getafe venceu O Paris Saint-Germain venceu O Paris Saint-Germain É o próximo Duelo Tramado Eu vou jogar Com o Getafe A seguir Que nem sequer está Entre os 6 primeiros Mas é um jogo Que pode trazer Dificuldades Bacalhau em primeiro Com 21 pontos 7 jogos A seguir Paris Saint-Germain Com 15 pontos Falta-lhe um jogo Pode ter 18 E a diferença Ser só de 3 pontos Barcelona a seguir Também com 15 Eu não sei se eles já se enfrentaram Ou não A seguir Os Juventus Com 13 Depois O Monterrey Com 13 Está a ser Uma equipa Sensação Digamos assim É a que está melhor Dos piores Uma locomotiva Com 12 Getafe Com 9 Grêmio Com 9 Alilal É a pior equipa Justamente do Kassim Paz A B fica em 10 5 golos marcados Menos 18 Para a parte de glória E o Bacalhau Tem 17 19 golos marcados Apenas 2 Soferidos A seguir Jogar com o Getafe Melhores marcadores Mbappé Do Paris Saint-Germain Com 10 golos A seguir VIP com 6 E depois Muita gente Com 4 Inclusive Frester e Coelho Que não fizeram O golo Frente ao Barcelona Mas podem fazer Frente ao Getafe Parker Do Kaiser Schiff Também tem 4 golos Mata Do Getafe E assistências Di Maria com 6 Fredster com 6 E a seguir João Mário E VIP com 5 Cada um Coelho tem 3 E é assim Obrigado Sertela Espectador Ter visto mais um jogo O próximo é contra o Getafe Até lá Bacalhau E Znau